O INSS só deve retomar o atendimento presencial no dia 24 de agosto. Até lá, a prova de vida para aposentados e pensionistas está sendo feita exclusivamente nos bancos. Uma novidade é que foram flexibilizadas as regras para os casos em que o segurado precisar de um procurador. Por causa do fechamento das agências do INSS em decorrência da pandemia, a prova de vida só está sendo feita nas agências bancárias. Mas agora, com uma diferença. Quando precisar designar um procurador, porque ele não tem condições de comparecer ao banco para fazer a prova de vida, ele vai poder flexibilizar. Antes, o INSS exigia que a pessoa fizesse um cadastro prévio na plataforma do INSS. E que toda documentação, procuração, identidade, CPF, certidão de nascimento ou de casamento, precisaria ser autenticada no cartório para que somente depois disso o procurador fizesse a prova de vida na agência bancária. Agora, durante 120 dias, vai se autorizar que essa prova de vida para pessoas idosas sejam flexibilizadas sem tanto protocolo. Vale ressaltar que a dispensa de autenticação só pode ser feita quando o dependente ou responsável apresentar procuração, termo de tutela, curatela ou guarda, ou quando o segurado estiver ausente por viagem, impossibilitado de se locomover, com doença contagiosa ou quando for apresentado instrumento de mandato público. Mas essa facilidade só vale para aposentados e pensionistas do INSS que tenham 60 anos ou mais. Para os demais, continuam valendo as normas gerais. A autorização facilitada para que bancos possam fazer a comprovação de vida de um aposentado ou pensionista do INSS foi dada para que as agências do órgão não fiquem lotadas quando o atendimento presencial for retomado. Isso aconteceria na próxima segunda-feira, mas o governo federal adiou novamente a reabertura das agências, agora para o final do mês de agosto. É a terceira vez que a reabertura das agências do INSS é adiada. A previsão é que os atendimentos presenciais sejam retomados no dia 24 de agosto. Até lá, toda solicitação deve ser feita pela internet ou pelo telefone 135.